Pessoal, para a gravação. Como um bom evento ré, a gente já começou remixando aqui, tirando as cadeiras altas e mudando todas. Professor, não quer começar? E a gente passa para o Alexandre? Posso, posso. Na verdade, eu fui pego de surpresa também de estar aqui nessa abertura. Então, como a boa ideia das remixagens, das possibilidades de criar em cima do encontrado, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e dizer que é uma alegria enorme para mim, pessoalmente, para a gente da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, de estar aqui na abertura desse simpósio, organizado por essa turma boa aí, que nos últimos anos, mas particularmente nos últimos 15 dias, ou quem sabe nos últimos segundos dos últimos dias, trabalhou feito uns alucinados para que esse livro chegasse efetivamente hoje pronto para coroar com essa discussão nesse simpósio, que já é uma ação maior, que o Theo coordena na Unicamp, e que a gente, subsidiariamente, secundariamente, também está envolvido. O tema Réa é um tema bastante importante, independente desta nomenclatura, que é uma nomenclatura que tem uma data de nascimento, mas ele é particularmente importante, e eu vou falar um pouquinho disso amanhã, e é um pouco o que eu escrevo no livro, para aqueles que, há muitos anos e há muito tempo, defendem que a educação deixe de ser uma educação broadcasting, quer dizer, uma educação onde uns emitem, e uma grande parte recebe os conhecimentos. Então, nós temos, no nosso grupo de pesquisa, trabalhado de forma muito intensa nessa perspectiva de colaboração, nessa perspectiva de pensar o professor como um jeito hacker de ser. Agora eu estou com uma doutoranda querendo inventar mais ainda, que eu disse, calma, vamos pensar um pouco, dizer assim, o professor como um VJ, como um DJ, dizer, eu acho bacana a ideia, mas é meio perigosa se a gente não pensar um pouquinho mais. Ou seja, mas em outras palavras, quer dizer, a ideia de, e creio que essa é o que nos une mais fortemente aqui, de trazer o professor para um papel central, mas não como emissor, mas como uma liderança política e acadêmica que possa efetivamente coordenar esse processo educacional de forma intensa, tanto do ponto de vista da educação formal, aquela que acontece dentro da escola e que é objeto de políticas públicas, eu acho que aí a Alexandre teve uma experiência marcante, que está no livro e está aqui, e vão estar nas redes, mas que possibilite também que esta educação formal se relacione intensamente com aquilo que é a chamada educação não formal, educação informal. E eu queria trazer, para encerrar essas brevíssimas palavras aqui na abertura, apenas algo que me incomoda muito, me incomoda profundamente já de muito tempo, e que eu acho que quando nós conseguimos avançar nessa percepção de que a educação formal, a educação não formal, a educação informal precisam ter uma outra relação entre si, a gente supera aquilo que, para mim, é uma dicotomia terrível da ação que acontece em coletivos como esses ou em ONGs que fazem trabalhos educacionais muito bacanas, mas que obrigam ou que exigem que as crianças, para poderem participar desses trabalhos muito bacanas, no outro turno, passe pelo purgatório, que é a escola. Então, quer dizer, se você não penar na escola, você não pode ter cultura digital, você não pode ter arte, não pode ter música, não pode ter capoeira, e esse eu acho que é um equívoco, e não é um equívoco das ONGs, não é um equívoco da escola, é um equívoco da concepção de educação que está privilegiando e que não é novidade. Anísio Teixeira, quando pensou o projeto da Escola Parque na década de 50, imaginava uma Escola Parque ali no meio, onde tinham as artes, onde tinha a formação profissional, e escolas, classes em volta, que no turno alternado, o aluno tinha o conhecimento, a ciência e a cultura. Isso era coerente com a década de 50, do ponto de vista do conhecimento da época, de como a gente via a ciência ainda iluministicamente. Hoje não mais, quer dizer, hoje com as redes, essa distinção entre, no lugar, o conhecimento com C maiúsculo, a ciência com C maiúsculo, a cultura com C maiúsculo, e, no outro lado, o lazer, também com C maiúsculo, mas distinto dessa formação, termina sendo algo profundamente inoperante. inoperante, inoperante tanto para um como para outro, no meu ponto de vista. Então, eu acho que essas discussões que nós estamos fazendo hoje, em torno desses diversos projetos, e a Casa de Cultura Digital, de certa forma, ela é um exemplo de articulação desses três níveis, formal, não formal e o informal da educação, são perspectivas, são possibilidades que a gente tem de ir por caminhos distintos, cada um na sua, digamos assim, tocando nessas questões, que são questões, no meu ponto de vista, fundamentais, porque vão refletir essencialmente na forma como nós fazemos políticas públicas. Se não, e esse para mim é o meu grande medo e o grande risco que a gente corre, nós vamos estar nos três níveis, gastando muita energia, muitos recursos, e vamos continuar daqui a 50 anos, dizendo, mas para que mesmo a escola, a educação não funciona, a educação fora da escola funciona mais, e a gente reclama que funciona, mas também não funciona, porque estamos vendo aí a participação política, estamos vendo aí o Código Florestal, estamos vendo aí a destruição do ambiente, estamos vendo a cidade do jeito que está, a violência, a injustiça social. Então, na verdade, podemos dizer que nada está funcionando azeitadamente. Então, essas um pouco seriam, digamos assim, as minhas primeiras palavras para levantar a bola para vocês. Talvez antes, então, de passar para o Alexandre, seja interessante a gente perceber aqui, quem já teve contato com esse termo, com recursos educacionais abertos? Então, acho que vale a pena gastar aqui dois minutos falando do conceito, antes do Alexandre falar um pouco mais sobre as políticas, porque algumas pessoas não levantaram a mão. Desculpa, eu adoro fugir da câmera. Obrigada. Bom, esse termo, assim, recurso educacional aberto, foi cunhado em 2002 pela Unesco, então ele completa dez anos agora. Mas, como bem disse o professor Nelson, o que está em torno dos recursos educacionais abertos já existia. e muita gente produz recursos educacionais abertos sem assim denominar. Vocês podem encontrar facilmente na rede a definição de recursos educacionais abertos, eu até ia projetar, mas talvez não valha a pena, mas a essência dela diz que são materiais utilizados para a educação, Então, materiais podem ser livros, planos de aula, resenhas, softwares, qualquer material utilizado nos processos educativos que estejam disponíveis para outras pessoas em licenças livres. E o que seriam licenças livres? Antes de responder, eu vou continuar a definição, que também sejam publicados em formatos preferencialmente abertos. Ficou assim na definição da Unesco. Então, a gente tem aí dois termos-chave para entender o que são recursos educacionais abertos. Licenças livres e formatos livres ou formatos abertos. O Theo, que está aqui, que falou com vocês antes, ele tem uma brincadeirinha, que é a coisa dos chaves. As coisas vão estar compartilhadas na internet de qualquer maneira, sem querer ou querendo. Aquela coisa do Chaves de sem querer, querendo. Sem querer, quando você coloca um copyright dizendo que todos os direitos daquela obra estão reservados para você, que é o detentor, ou para uma editora, para quem você é autor, cedeu todos os seus direitos, as pessoas vão colocar na rede, mesmo sem você querer. Mas você coloca ali um copyright dizendo que as pessoas não podem. Existem licenças chamadas livres ou alternativas, e a gente trabalha muito com as licenças Creative Commons, que dão outras possibilidades de usos para as pessoas que não são as detentoras de direito autoral. Então, nós, autores do livro de recursos educacionais abertos, definimos uma licença Creative Commons Atribuição, que é uma licencinha CC BY, vocês vão ver depois no livro, que significa que qualquer pessoa dessa sala, ou qualquer pessoa que tiver acesso a esse material, pode fazer o que quiser com ele, desde que atribua a autoria. Então, se você citar a autora e o autor do artigo, se você citar a publicação em que aquele artigo foi publicado, você pode usar para o que você quiser. Ah, mas eu posso montar uma banquinha ali na esquina e vender? Na licença que a gente escolheu CC BY, pode. Se fosse uma licença não comercial, que é CC BY-NC, eu reservaria para a gente, que é detentor do direito autoral, o direito de comercializar. No caso, a gente não fez isso. Se vocês procurarem na rede o site do Creative Commons Brasil, escreve Creative Commons, com dois M's, vocês vão ver lá diversas possibilidades de licenciamento do material que não estão nem no domínio público, em que você pode fazer qualquer coisa sem consultar o autor, nem no copyright, de todos os direitos reservados. Você tem toda uma gama de possibilidades do que você permite ou não que façam com a sua obra, que quem define é você, autor, ou os autores do material. E, rapidamente, os formatos abertos. Que história é essa de formato aberto? A gente tinha uma discussão na comunidade Ré, na lista de recursos educacionais abertos, mas doc, todo mundo consegue abrir formato .doc. Por que a gente vai ficar perdendo tempo falando de formato se todo mundo consegue abrir um doc? Alguém aqui que usa o Windows, o Word, o pacote Office, não tem a última versão do Windows e recebeu um doc X de alguém e tentou abrir o arquivo? Você não consegue. Mas você fala, mas caramba, eu tenho um software, eu não comprei pirata, eu comprei o software oficial da Microsoft. Saiu uma versão mais nova daquele software, da mesma empresa, a pessoa quer compartilhar o arquivo comigo e eu não consigo abrir, por quê? Porque você é refém de um modelo de negócio daquela empresa. Ela quer que você compre o software novo. Então, para abrir o arquivo novo, você tem que comprar o software novo. Quando a gente fala em formato aberto, em formato livre, a gente quer se ver livre desse tipo de situação. A gente quer que qualquer pessoa tenha a possibilidade de abrir qualquer arquivo, independentemente do software que ela usa ou do hardware em que ela usa. Todo mundo aqui, eu imagino, não tem ninguém tão jovem, conheceu os disquetes. E hoje, quando você tenta no seu computador abrir um arquivo que está em disquete, você não consegue. Mas eu salvei minha dissertação de mestrado num disquete. Você vai ter que ir atrás de algum hardware que consiga ler. Se você trabalha com formato aberto, ainda mais hoje, que todas as pessoas compartilham pela nuvem, a gente tem a garantia de, no futuro, conseguir acessar toda essa produção digital que a gente compartilha hoje. Se a gente estiver o tempo inteiro refém de formatos proprietários, isso pode não acontecer. Quando, por trás desses formatos abertos, a gente tem códigos compartilhados. Então, eu não sou desenvolvedora, eu não sou programadora, eu não entendo código, mas eu posso compartilhar, caso eu não tenha acesso a algum software que lê aquilo, eu posso compartilhar com algum desenvolvedor que conheça, porque ele consegue manipular o código, ele consegue mexer para eu abrir. E quando esse software é fechado numa empresa, e aquele formato é fechado, a gente não tem essa garantia. Então, só para esclarecer o que são recursos educacionais abertos, que tem a ver com as licenças abertas, os formatos abertos, preferencialmente disponível para as pessoas. Se estiver digitalizado na internet, ótimo, mas a gente também tem livros impressos que são ré. Bom, depois dessas duas instigantes apresentações, eu queria agradecer primeiro ao Theo e à Bianca, o pessoal do CCD, por estar aqui, e falar bem rapidamente um pouco da nossa experiência que está no livro, como eles colocaram. Basicamente, a gente chega à adoção dos recursos educacionais abertos na cidade de São Paulo a partir de um conceito de trabalho que a gente tem desde o início, que orientou desde a definição das expectativas curriculares até os materiais que são usados hoje em sala de aula. Qual que era ele? A gente procurou trabalhar sempre com profissionais da rede, das diversas regiões da cidade na construção das expectativas de aprendizagem no município. Então, todas as nossas publicações que estão lá no site da secretaria, ou estão em meio físico, espalhadas pelas escolas, elas vão ter como autores profissionais que foram contratados pela secretaria e profissionais da rede. professores da rede estão lá como autores dos nossos materiais. Isso para a gente é muito importante, primeiro porque não se constrói um currículo sem observar uma série de particularidades que uma rede desse tamanho precisa ter. mais do que isso, ele, quando chega na escola, ele toma um outro corpo, porque cada escola também é diferente. Portanto, aquilo é mais uma definição de uma expectativa geral que se materializa no trabalho na escola. A mesma coisa vale para os processos de avaliação e vale para os materiais estruturados que nós desenvolvemos. Quer dizer, a gente precisava ter a participação dos profissionais e a voz desses profissionais ali. Então, todos esses materiais, desde o currículo até os materiais estruturados que estão hoje em sala, materiais de língua portuguesa e matemática, que são exercícios que os alunos fazem, e agora estão entrando os materiais de ciências, esse semestre, foram feitos olhando para a rede, olhando para as particularidades da rede. não são obrigatórios, como são em outras redes. Quer dizer, ninguém é obrigado a usar o material que a secretaria fornece. E acho que talvez pelo fato de a gente ter ouvido a rede, a utilização, e a gente vê pesquisas da Carlos Chagas e de outras instituições, tem sido maciça, tanto pelos alunos quanto pelos profissionais da rede. Mas a gente começou a ver que era necessário, de um lado, possibilitar com que qualquer profissional, qualquer prefeitura, pudesse utilizar esses materiais, sem toda hora ficar mandando um ofício, um e-mail, fala com não sei quem e tal. Então, possibilitar com que aquele recurso que a gente gastou, que é público, não precisasse ser gasto uma segunda vez por quem quer que fosse. E acho que aí está a raiz da importância do REA, especialmente no setor público, quer dizer, ele não é só para o setor público, mas não dá para a gente gastar duas vezes o dinheiro que já foi utilizado, seja para desenvolver ou seja para comprar determinados materiais. Nós estamos em um país que não é um país rico. Quer dizer, para além da questão que o Nelson colocou, que acho que é mais importante e mais relevante, que é a construção coletiva, poder mixar, remixar, tem uma questão que é econômica mesmo, e que eu acho que está na raiz dessa discussão no nosso país. O setor público gasta milhões de reais anualmente com material didático, seja ele estruturado, seja ele com livros didáticos, e nós estamos em um país pobre. Nós estamos em um país em que o estudante de uma universidade não pode se dar ao luxo de comprar todos os livros que estão ali na bibliografia indicada pelos professores. E, portanto, a gente tem que ter materiais que estejam à mão desses alunos ou dos nossos professores. E acho que esta questão é uma questão econômica e financeira e que vai envolver uma mudança, no meu entendimento, do modelo de negócio das editoras no Brasil. assim como o pessoal da música está tendo que construir outros modelos de negócio, é inegável que isso vai acontecer também com as editoras no país. É só uma questão de tempo. Mas, voltando, são dois conceitos que orientaram a adoção do Réa, e aqui eu preciso dizer, como eu digo sempre, ou quando estou na presença dela ou não, a figura da Bianca e do pessoal da Casa de Cultura Digital foi importantíssima para que a gente pudesse aprender o que era a Réa, a importância disso, e acreditasse que era a maneira mais correta de trabalhar lá na secretaria. Vem de um conceito de trabalhar de forma coletiva a construção dos materiais, e no outro, que recurso público não precisa ser gasto uma segunda vez, não deve ser gasto uma segunda vez. Isso é algo que é muito relevante. Então, nós começamos, primeiro, com uma coisa simples, quer dizer, liberamos nossos materiais. Então, hoje, qualquer professor, qualquer aluno, qualquer organização não governamental pode usar, numa licença que é um pouco diferente da do livro, é uma licença que não permite o uso comercial, mas permite o uso indiscriminado dos nossos materiais, pode usar, baixa lá, usa, pode remixar, citando a fonte, só isso. Por que isso é importante? O nosso material, por exemplo, estruturado, de exercício de língua portuguesa e matemática, eles fazem uma conversa com a cidade de São Paulo. Então, os meninos vão aprender matemática com a linha do metrô. Então, se você quiser trocar a linha do metrô por outra referência da sua região, você pode fazer isso. mas aquela construção ali, ela está feita, aquele exercício está feito. A mesma coisa vale para o currículo, para as expectativas de aprendizagem. Olha, aqui é diferente, isso para mim não faz sentido. Eu vou construir de um outro jeito. Os materiais que são feitos para a educação de crianças com deficiência, que São Paulo tem um projeto riquíssimo nisso. Estão lá também. A forma como o projeto está organizado. Agora, a gente acabou de lançar uma escola de bicicleta nos céus. Então, os alunos estão aprendendo desde questões de sustentabilidade até andar e vão fazer o caminho de casa acompanhados, de casa até a escola. São 5 mil alunos no primeiro ano. E todo o projeto está sendo sistematizado para ser jogado na rede, porque já tem gente pedindo de outros municípios para nós. Então, é mais fácil você ter a sistematização ali. Você quer pegar, pega, olha, faz do jeito que você quer e implanta na sua cidade ou no seu município. Então, este caminho, esse percurso agora, está oficialmente adotado, porque a cidade de São Paulo, por um decreto do prefeito, adotou o Réia como política. Então, qualquer secretário que estiver lá, a menos que se mude o decreto, que acho que não vai acontecer, ele vai ter que necessariamente negociar com os conteúdos que ele compra, com os fornecedores desse conteúdo, já que eles vão poder ser distribuídos em forma de Réia pelo município de São Paulo. Todos os materiais que a secretaria produzir, necessariamente, vão ter que também ser produzidos e disponibilizados de forma aberta na rede. Então, isso foi um avanço que veio da ação para depois a gente institucionalizar. eu vejo com muito com muito otimismo os projetos que estão ocorrendo no Estado de São Paulo pelo deputado Simão Pedro e na Câmara Federal pelo deputado Paulo Teixeira, que estão procurando fazer institucionalização, tanto no Estado quanto no Brasil, dessa questão. mas acho que as políticas podem chegar antes da lei. É uma questão, acho que, da gente trabalhar para isso, porque o Brasil é muito pródigo na construção de legislações e muito pouco, vamos dizer assim, ativo no cumprimento da legislação. Então, acho que é importante que cada um de nós que acredita no Réa como algo que vai possibilitar uma outra janela para a educação, especialmente a educação pública, que a gente possa pressionar os nossos órgãos do Executivo para que eles adotem isso. Agora, a gente está finalizando com uma rede que deve ser lançada este semestre, que é uma rede de aprendizagem em que os alunos vão interagir com pais, professores, e entre eles, com exercícios que também vão estar na rede. Os alunos vão poder responder, vão poder fazer os exercícios coletivamente ou individualmente. Os professores vão ter uma série de informações sobre isso. Esta rede também vai ser pública. Ele não foi desenvolvido em um software aberto, mas o código vai ser aberto para quem quiser utilizar. E futuramente, a ideia é que a gente também trabalhe com softwares livres lá. Esta é a diretriz que está na secretaria e que permanece, que vão possibilitar... O meio também tem que ser livre, não só o conteúdo. Então, acho que esse é um caminho que a gente adotou na cidade e que está sendo muito importante para nós, porque a educação tem duas características interessantes. Ela é um projeto coletivo, mas também é um projeto autônomo. E acho que essas duas coisas, o resto, talvez, resolva melhor do que qualquer processo que a gente tenha hoje por aí. Basicamente, rapidamente, é isso que eu queria falar aqui. E agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. antes da gente abrir para a conversa, porque acho que vale muito mais a pena a gente trocar do que ficarem três pessoas aqui falando. Acho que valia citar exemplos brasileiros de gente que já está produzindo réa de um jeito bacana. Como o Alexandre disse, tomara que a legislação, se for aprovada, tanto em âmbito estadual quanto federal, saia do papel, como tem acontecido em São Paulo, que saiu, de fato, da prática. Mas, independentemente da legislação, a gente pode praticar réa e muita gente tem feito isso. O governo estadual do Paraná, a Secretaria de Educação, tem um projeto muito interessante chamado Projeto Folhas, que acabou virando um outro projeto depois, que é o Livro Didático Público. A Mari vai estar com a gente, acho que amanhã. É isso? E aí ela vai poder relatar muito melhor a experiência, mas para quem não tiver, vale a pena procurar. Porque nasceu como um projeto de formação de professores, mas em vez deles convidarem os professores da rede para sentarem numa sala e ficarem ouvindo um monte de especialista falar o que eles deviam ou não fazer, a Secretaria convidou os professores a fazerem pesquisas de temas relacionados ao que eles lecionavam. Então, eu sou professora de História no Ensino Médio e eu vou ali escrever um paper, um folha, sobre a Segunda Guerra Mundial e como isso teve alguma relação ou não com o Paraná. Esses folhas, muitos professores se inscreveram e eles deram uma licença remunerada para esses professores e orientação por parte da Secretaria para que eles pudessem produzir aquele material com apoio. tem todo um esquema legal de como isso foi revisado entre os pares, professores, ali da mesma escola e depois do mesmo núcleo, da mesma região e depois pela Secretaria. E esses folhas foram publicados na rede. E vários professores, um usava o material que o outro produziu. Depois de algum tempo, ainda não existia o Programa Nacional de Livro Didático do Ensino Médio, eles reuniram essas folhas e fizeram livros de todas as disciplinas dos três anos do ensino médio. que eles chamaram de Livro Didático Público. Eu já ouvi de várias pessoas, mas você pega o Livro Didático Público, ele não é assim tão bonito, porque não teve uma preocupação tão forte com a arte, com o acabamento. Mas os textos que estão ali foram escritos por professores que estão na sala de aula, que conhecem a linguagem, a realidade do aluno que está ali. E esse professor estudou muito para poder escrever o que está no material. Então, além do material ser customizado para aquela realidade, o professor se formou na prática, de um jeito muito interessante. E nada que um trabalho bom de design não resolvesse, no caso do Folhas. Então, a gente se esforçou bastante no livro Réa, por exemplo, para fazer um livro bem bonito, não é, professor? Só usando software livre para ninguém acusar a gente de que tudo que é livre é feio. E ficou bonito. Ficou bonito e é todo livre. Outro exemplo interessante, então, tem colégios privados já na cidade de São Paulo publicando os conteúdos que seus professores produzem na rede. Acho que vale mencionar a experiência do Dante Alighieri, que chama Réa Dante, quem quiser procurar, e do Colégio Porto Seguro, que é OCW Porto. Tudo isso está disponível na rede, a gente tem tentado documentar, o TEL tem o blog educaçãoaberta.org, lá no IED a gente tem o projeto Réa Brasil, que é rea.net.br, e tem a lista da Comunidade Brasileira de Recursos Educacionais Abertos em que essas experiências são discutidas, documentadas. Eu agradeço ao Alexandre, enfim, por ele me citar, mas isso faz parte de um projeto em que a gente tenta pressionar autoridades a ouvirem sobre esse tema e a colocarem os recursos disponíveis para todas as pessoas. Porque hoje, com o Programa Nacional de Livro Didático, a gente gasta uma fortuna para comprar exemplares impressos de livros e daqui a um tempo a gente vai pagar de novo pelo mesmo conteúdo. O pessoal do GEPOPAI, que é o Grupo de Pesquisa de Propriedade Intelectual da USP, tem uma pesquisa muito interessante, e a Carolina e a Cristiana têm um artigo no livro em que elas analisam esse programa e que tem lá a clara recomendação de que a compra pública deveria ser diferente. Primeiro, o governo devia investir recurso público publicando as coisas na rede. Porque você não privilegia só a educação de quem está na escola, afinal, todas as pessoas que são contribuintes, que pagam impostos, podem ter acesso a esse material didático para estudar sozinhas, para o que elas quiserem. E você economiza recurso quando você consegue negociar conteúdo separado de impressão. Uma última coisa a citar, eu perdi o nome dessa professora, é uma pena, preciso tentar encontrá-la, uma professora ribeirinha do Pará, que eu encontrei na Conferência Nacional de Educação. e eu estava ali, eu, a Carol, a Luciana, conversando com as pessoas sobre o que eram recursos educacionais abertos. Ela falou, não, mas isso é muito importante para mim. Porque no meu livro de geografia, que eu uso hoje com os meus alunos, tem cinco páginas sobre os japoneses em São Paulo. E tem dois ou três parágrafos sobre o estado do Pará inteiro, com toda a diversidade que tem no meu estado. se esse material está publicado na internet, aberto, eu posso, com os meus alunos, colocar mais conteúdo sobre o estado do Pará. E por mais que eu goste dos japoneses em São Paulo, eu posso tirar um pouquinho. É o melhor exemplo que eu tenho de por que a E.A. é importante. Acho que é isso. A gente tem mais alguma coisa? Antes de abrir, para você? Eu queria fazer um pergunte, eu queria fazer um pergunte, um pergunte, mas o streaming, o streaming, o streaming. Ah, e depois, e já tem perguntas aqui online, a Renata Aquino já fez uma para mim, mas depois que eu peri falar, eu posso tentar responder a da Renata. Eu queria pedir para o professor Nelson Preto falar um pouco sobre o professor Hacker e o que isso tem a ver com o REIA. Priscila, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu vou pegar uma carona da fala tanto de Alexandre como de Bianca, para falar um pouquinho, e aí eu acho que eu chego, porque eu estava aqui já coçando para falar, eu chego na ideia do professor Hacker, porque eu acho que tem sido muito comum esse primeiro exemplo, e natural que isso seja assim, de que é importante eu adaptar o conteúdo do japonês em São Paulo para o paraense no Pará, etc. e tal. Claro que é importante, mas não é isso só, ou talvez esse nem seja a coisa mais importante. Deixa eu fazer uma nota de pé de página só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Hoje em dia, com o sistema de comunicação do jeito que está, a televisão entrevista muitas pessoas pelo telefone. toda vez que tem qualquer assunto importante, polêmico que vai acontecer, os professores que são entrevistados são professores da USP, da UFRJ, ou seja, do Sudeste, que é por telefone. Então, se é por telefone, podia ser de Manaus, podia ser de Natal. E por que não é? Porque, na verdade, aqui está, para os meios de comunicação, a ideia de onde se produz ciência. quando vai falar com alguém de Natal, quer falar sobre o cajueiro, tem que falar sobre o pitoresco, e não sobre energia nuclear, não sobre clima, não sobre corrupção, que lá tem gente pesquisando sobre isso. Então, cria-se um imaginário que a ciência no país só se produz aqui, como nós já pensamos que ela só se produzia na França. Bom, fechada essa nota de pé de página, eu volto para a questão do conteúdo localizado, quer dizer, é importante fazer o que a gente chamaria das adaptações, mas mais, talvez, importante do que isso, porque incluiria, é compreender que lá no lugar onde está o professor, ali também tem um produtor de conhecimento de cultura. Então, a relação que ele vai estabelecer com o conhecimento que ele tem que ensinar e que o aluno tem que aprender, porque o professor ensina e o aluno aprende, não acabou isso, não, apenas é diferente, o professor não é o único que ensina de forma broadcasting e o aluno não é, isso já é batido, tábula rasa para receber. Mas é evidente que o professor tem uma autoridade e eu continuo dizendo de que a escola tem um papel muito importante e o professor continua tendo um papel muito importante. Então, nessa hora, se modifica a relação tanto de aluno como professor na nossa concepção com o conhecimento estabelecido. E aí que vem a história do professor Hacker, quer dizer, que era uma coisa que a gente já vinha falando há mais tempo, como a gente já vinha falando há mais tempo no tempo em que usava o Windows, porque eu comecei usando o computador com software proprietário, quando eu fui percebendo de que se eu sofresse um pouquinho e quem usou software livre no começo sabe que sofrimento foi, sabe que sofrimento foi, nós sofremos muito, mas o fato deste sofrimento aumentou a base de usuários. O aumento de a base de usuários fortaleceu as comunidades, fez com que isso virasse negócio, entre aspas a palavra negócio, ou seja, era algo viável e com isso hoje nós temos software livre que funcionam perfeitamente, em alguns casos muito melhor do que o software proprietário, como o exemplo esse que você dá do DocX, e que as pessoas gostam de fazer muita provocação, cheguei com a minha apresentação, desconfigurou todo, vai de uma versão para outra do proprietário para ver se não desconfigura também. Claro. Então, voltando, quando a gente sempre trabalhou na escola com essa ideia de colaboração, começamos a nos debruçar com a ideia do software livre e viu que ali tinha um modelo de produção de conhecimento, e o livro de Pekka Riemann nos ajuda a ética hacker a pensar nisso, um modelo de escola, um modelo de educação, que a gente não falava hacker, mas que falava em colaboração, em compartilhamento, em generosidade dentro da escola, sendo contra aquela lógica de avaliação de que bota você é 10, você é 9, você é 8,9, que ninguém sabe o que é a diferença nem entre 10 e 5, quanto mais entre 8 e 7,8 e 7,9. Então, a gente começa a perceber de que o modus operandi dos hackers, daqueles que são entusiasmados pela programação, era o mesmo daqueles professores que são entusiasmados pela educação. A Giovanni Viana, que é uma professora e uma liderança espiritual na região do Recôncavo Baiano, num livro que eu organizei junto com o professor Felipe Serpa, de entrevista dessas pessoas dando aulas inauguradas na faculdade, eu perguntei para ela o que é um professor. E ela, dentro da faculdade de educação, diz assim, um bom professor é aquele que gosta de gente. E quem gosta de gente, compartilha. Cadê o Serginho com a camisa dele? E quem gosta de gente, compartilha. To share, divide. Quem gosta de gente, não guarda as coisas para si. E isso a escola tem estimulado os meninos a fazer fora na pesca, que é o momento, na Bahia chama pesca, eu não sei como é que chama, na cola, aqui, que é o momento máximo de colaboração, o estímulo é nada de colaborar. Nada de colaborar. Então, trabalhar com essa perspectiva colaborativa é ter um jeito hacker de ser. Então, é um pouco isso que a gente tem trabalhado bastante e que aí gera essas coisas de professor VJ, professor DJ, professor hacker, aluno hacker, escola, como sendo um ecossistema pedagógico que favoreça essa produção de culturas e conhecimentos. E, para fechar, voltando à história do ré e dos materiais produzidos, com isso, nós não jogamos fora o conhecimento estabelecido, porque aí tem isso também. Tem muita gente que diz, ah, bacana essa, quer dizer que agora você quer dizer que a ciência vai ser jogada no lixo, a física no Pará vai ser diferente da física em São Paulo. Não! A física, a lei da física é a mesma, agora, ela não se aplica. Quando eu estou no meio do mar, o que vale para mim é dizer que a Terra é o centro do universo, porque é daí que eu me localizo. Entendeu? Quer dizer, então, os referenciais eu vou estabelecer, no momento que eu começo a produzir esse material, o que vai acontecer? Eu vou dialogar com a língua culta, eu vou dialogar com a ciência moderna, com a ciência, com as leis das físicas e vou continuar produzindo conhecimento. E, claro, ao medida que eu vou produzindo conhecimento, eu vou aprendendo o conhecimento que está estabelecido. Então, eu acho que é um pouco essa que são as questões, só mais um rapidíssimo comentário sobre o bonitinho, o feinho, etc. Porque, inclusive, o livro ficar bonitinho pode ser um jeito ré de trabalhar produção de material didático, porque tem muito menino que trabalha belíssimamente com arte. podíamos montar editoras localizadas e não grandes editoras, não apenas grandes editoras, da mesma forma como nós estamos hoje já produzindo vídeo. Amanhã, eu falo um pouquinho, Luciana que chegou aí, Daniel, falo um pouquinho também do nosso projeto RIP, quer dizer, então, hoje, ninguém está dizendo que está produzindo vídeo na escola para ser videomaker, para ser diretor de cinema, pode vir a ser, mas a ideia da produção é conhecer como é que funciona é conhecer essas linguagens, conhecer esses suportes. Isso é muito importante como uma forma de aprendizagem, como uma forma de formação. uma grande dúvida que eu tenho em relação à implementação do REIA é de, primeiro, praticamente, a experiência de São Paulo, estou achando que foi assim, depois queria que você me corrigisse e até me melhorasse esse conceito que eu tenho, praticamente, existe um momento de provocação, um conteúdo onde que é colocado para a comunidade para que ela possa ser aprimorada, ser discutida, ser avaliada. avaliada. A minha questão são dois pontos. Primeiro, como provocar a comunidade para ajudar? Porque muitos pensam assim, tudo bem, o material vai ser melhorado, tudo, mas é um benefício a meio, a prazo intermediário, a distância. a distância. Eu não vou ter um resultado retorno imediato. Então, para que eu vou contribuir? Deixa a coisa rolar. Só que se todo mundo pensar assim, a coisa não anda. Então, primeiro ponto, como fazer o processo colaborativo? E, segundo, uma vez tendo contribuição, como fazer com que essa contribuição venha a ser efetivamente usada dentro da melhoria desse material, dessa primeira, que eu estou chamando de primeira provocação. É basicamente isso que eu tenho como dúvida, questão, e queria aprender sobre isso. Talvez a provocação que eu emendaria não só nessa questão. Mas a gente não focar tanto em recursos abertos, que para mim seria o meio, e é o meio que eu acho que a cultura digital possibilita, mas no próprio fim da educação. Com o professor Pacheco, a gente tem conversado lá no projeto Âncora sobre uma cidade educadora em Cotia, que possibilitaria um modelo de educação que não é escolar e não é dentro da escola, mas é a escola envolvendo comunidade, como o próprio Alexandre em outras conversas lá no Sem Pé, que falou dos projetos da Morim Lima, do Riguete na Zona Leste ou no Heliópolis do Brás. Além da escola pública, eu venho da Politéia, da Escola Democrática, que também a gente participa desse movimento romântico, conspiradores, com o Pacheco, que já conhece pelo menos 100 experiências que a gente quer pôr no mapa dentro de um processo de discussão sobre o que é essa educação crítica, aberta. E a provocação seria assim, o Pacheco fala que para haver educação precisa de gente, pessoas, como você estava colocando, e acesso a conhecimento e informação. O resto é o interesse que cada um tem, pode desenvolver, seja um projeto que ele usa, o exemplo da ponte de um dia, que um aluno quer conhecer sobre uma lagarta e pesquisa, achou o que ele precisava, ele já adquiriu o conhecimento colaborativamente ou não, e um projeto que pode ser da própria escola de alunos que vão desenvolver ao longo de 36 anos que ele esteve na ponte, o mesmo projeto só que beneficia a comunidade. Então, dentro dessas propostas também, que eu acho que a inovação não só do Folhas como do trabalho que você fez, Alexandre, para a cidade de São Paulo é importante, mas a gente focar também em qual que é esse processo de educação que precisa, na verdade, mudar a cabeça ou o modelo mental tanto dos professores e educadores quanto dos alunos quanto da própria comunidade envolvida para que a gente também compre o projeto do Amorim e da Ana Elisa ou as outras experiências que a gente tem visto. Bom, eu vou representar os internautas, então, aqui. Uma pergunta da Débora Martins para o Alexandre Schneider. Como que a rede de São Paulo se organizou com os professores para a produção do material? Foi no horário regular? Foi fora do horário regular? Eles ganharam para isso? Uma da Renata Kino, professor Nelson Preto. As universidades públicas incentivam ou não a produção de material aberto? E outra da Renata para a Bianca, que ela pergunta se a Bianca acredita que as redes sociais educacionais devem ter licenças abertas. Bom, primeiro a questão de como a gente mobiliza. Na verdade, não tem uma fórmula para mobilizar. No fundo, a gente começou desde lá de trás, mobilizando, e fomos pelo caminho mais fácil, que era, inicialmente, a gente trabalhar com profissionais de cada uma das regiões. A cidade de São Paulo, do ponto de vista administrativo, na educação, está dividida em 13 pedaços, 13 grandes diretorias regionais. Então, a gente, vamos dizer assim, convidou profissionais que estivessem interessados para colaborar com a construção desses materiais. E também fez, porque a rede é muito grande, hoje nós estamos falando de um pouco mais de 80 mil profissionais, um trabalho de enviar para as unidades e pedir para que elas nos trouxessem, nos colocassem, vamos dizer assim, o que deveria, o que não deveria ser feito e tal. Então, por exemplo, desde a avaliação, que é a prova São Paulo, os descritores da avaliação foram enviados, e o pessoal falou, olha, isso aqui não tem a ver com a nossa realidade e tal, até as expectativas de aprendizagem e depois os materiais. Então, é uma versão, vamos dizer assim, 0.1 de um processo de mobilização no mundo que a gente vive, que é um mundo que a gente se conecta por outras formas. E agora a gente está preparado para um segundo movimento, que é algo que eu não falei na minha primeira intervenção, que é o seguinte, nas minhas visitas às escolas, eu comecei a conversar com os professores e vi o seguinte, o caderno é ótimo, esses cadernos de apoio, que é esse material de língua portuguesa e matemática, nós adoramos e tal, só que aqui eu uso eu não uso a sequência que vocês propuseram, eu uso uma outra, de uma outra forma, uma outra sequência e tal, eu uso, eu inverto, para mim tudo bem, quer dizer, porque o professor, ele tem autonomia, quer a gente queira, quer não, essa coisa de você, o melhor material que você tiver, se ele não se identifica, se aquilo não faz sentido para ele, para aquela classe, pode ser de ouro, você pode dar um prêmio para o cara utilizar, você pode pôr uma câmera ali que vai ter um jeito de ele usar o que ele quer usar, e ele está certo, porque é ele que está ali, o processo é dele, o que importa é como é que a gente vai ver, como é que aqueles meninos e meninas se desenvolveram ao longo daquele período. o próximo passo, o que é que é? É, no nosso site, possibilitar com que eles possam, eles mesmos, remixar, e eles mesmos, vamos dizer assim, estabelecer quais são, qual é a ordem, e futuramente a gente fazer uma impressão sob demanda. Ou seja, o Riguete, que fica lá no Itaim, vai ter o caderno de apoio do Riguete, os conteúdos são aqueles que a gente já discutiu, mas eles vão poder mexer na ordem e vão poder mexer nos exemplos. E com isso, criar um material que a tecnologia já permite que tenha a cara deles ali. Esse em si já é um processo de mobilização. Em muitos casos, obviamente, o que vai acontecer? Locais onde há uma organização maior, uma equipe mais coesa no sentido de discussão do projeto pedagógico da escola, talvez aquilo vire de cabeça para baixo. Outros simplesmente vão apertar um botão e fazer. E aí eu entro no que o nosso colega Celso falou, quer dizer, usando o exemplo da Terra ser o centro do universo quando a gente está no mar. As coisas dependem muito de onde a gente olha. Quer dizer, a cidade de São Paulo tem uma rede, e eu olhando como gestor de uma rede, que eu era, uma rede pública que tem quase um milhão de alunos. São 80 mil profissionais. E os alunos, diferentemente dos alunos de escola privada, os pais não escolhem a escola onde o menino vai estudar. É a escola mais próxima da casa dele, ou, eventualmente, se não é tão próxima, tem o transporte escolar, mas é sempre a unidade mais próxima. o grande desafio de gerir uma rede desse tipo é você imaginar que todos têm o direito e o currículo, de alguma forma, ele é, vamos dizer assim, a linha que garante a equidade ou o direito que esses alunos têm. Porque o direito não é só a educação, é uma educação de qualidade. agora, ao mesmo tempo que o currículo nos dá esta linha, a forma como a escola vai trabalhar, eu não posso, lá da Vila Mariana, onde a sede da secretaria, por enquanto, que vai mudar para o centro, eu não posso, do centro da cidade, definir o que vai acontecer no Itaim Paulista, quais são as formas como eles vão trabalhar, de que forma eles vão se organizar, se eles vão ter, se eles vão misturar essas atividades que o Nelson falou, quer dizer, a capoeira é só depois do castigo, se eles vão misturar ao longo da grade e transformar essas cinco ou sete horas que algumas escolas já têm, não em dois blocos distintos, mas aquilo está misturado, como é o caso do Amorim, essa é uma decisão do coletivo da escola. Então, no fundo, dentro do olhar do gestor de uma rede enorme como é a de São Paulo, o que a gente tem que garantir é um direito à equidade, que quem dá, na minha opinião, é o currículo, mas um direito à autonomia que quem exerce tem que ser a escola. Então, nós temos que ter a possibilidade de ter projetos como o da Ana, do Brás, do Riguete, que são diferentes, embora o de Heliópolis e o do Butantan, lá do Amorim Lima, tenham a matriz do Pacheco, mas se for entrar nos dois, você vai ver que estão em locais distintos, trabalham com alunos de origens distintas, enfim, e estão lá, estão fazendo o projeto deles e a gente tem que dar liberdade para eles trabalharem. O professor, ele precisa acreditar nesse processo. Se ele não acreditar, não adianta. Nem o material, nem as condições, nem o salário, ele precisa acreditar. Quando ele está ali, ele tem que, é uma atividade, é muito particular, dentro de um coletivo que tem que estar organizado também ali na escola para conseguir cumprir com esse direito que a escola pública tem que dar de uma educação de qualidade. As outras questões que você colocou são muito amplas para a gente discutir aqui, eu acho, que é um modelo de educação que a gente tem, e aí eu ligo com a história do purgatório, do Nelson, que eu lembro do meu filho do meio, que é um sujeito muito criativo, tem 10 anos, e ele saiu de uma escola pequena e foi para uma escola grande. A mãe achou que era legal, tem muitas atividades, não sei o quê, é uma escola enorme. Um dia, no café, eu perguntei para eles assim, bom, filho, ele tinha uns 6 anos na época, e aí, o que você está gostando mais na escola? Ele virou para mim e falou assim, a hora do recreio. Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer, quer dizer, quando eu estava na Fundação Abrin, que a gente estava discutindo as questões do trabalho infantil e a questão, na época da mídia, como é que a gente regulava o trabalho dessas crianças na novela, nessas coisas todas, e eu fui procurar o Lino de Macedo, que é um psicólogo aqui, e é um cara muito importante e muito bacana. E ele disse assim, você tem que tomar cuidado que, às vezes, para a criança, o trabalho é escola. Então, esta questão que a gente, não é só um modelo, a gente está sempre com essa coisa dos testes, sempre muito preocupado com o resultado, mas, assim, qual o significado que aquela criança que vai estar desde quase bebê até a juventude, passando por aquilo, o que isso significa para ela e como ela cresce dentro desse processo. Então, basicamente, é isso que eu queria passar para o nosso professor aqui. Nosso professor. Eu vou começar, então, pegando uma carona da fala de Schneider, no sentido assim, por que será que ele comentou o filho dele de que o recreio na escola grande era o mais interessante e talvez não tivesse dado tanta ênfase na escola menor do recreio de lá. Porque na escola grande o barato do recreio é porque a diversidade está ali, todos se conhecem, nem todos se conhecem. Na escola pequena, que nós, pais, valorizamos muito, o bacana da escola pequena é porque cria uma comunidade, eles se conhecem, as coisas ficam mais harmônicas, mesmo com toda a diferença. A escola grande tem essa vantagem, tem mil outras desvantagens, evidentemente. Então, talvez, isso pudesse nos dar, principalmente a você e aos gestores públicos, e, de certa forma, eu toco um pouco no que vocês dois tinham levantado, algumas pistas sobre estruturação de escola. A escola tem que ter o bom da escola grande, que é a diversidade, junto com o bom da escola pequena, que é a possibilidade de uma coisa um pouco mais comunitária, um pouco mais intestinal, digamos assim, da relação entre eles. Claro que isso é difícil, porque a gente está querendo o bom dos dois. É muito difícil para o gestor público. E aí vem o segundo aspecto do que eu queria comentar, que eu tenho certeza de que, quando você diz, fica muito difícil do centro fazer a administração destas escolas, fica difícil do ponto de vista operacional, administrativo, claro, evidente, mas fica difícil porque é equivocado do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político. E por que é equivocado? Porque se nós continuarmos, e aí é a tecla, é quase o mantra de que a gente tem insistido tanto, em compreender o professor como parte de um sistema, muito naquela lógica, aí de novo eu toco nas duas questões, nas duas, não, no monte de questões que vocês dois levantaram, com um sistema cheio de engrenagens, e que ele está lá na ponta, como sendo a ponta da engrenagem, de fato, nada vai se modificar. Você pode ter, e tivemos o exemplo aí, parâmetros curriculares nacionais, 980 páginas encadernadas, que hoje estão segurando porta para não bater, servem como peso de porta. Porque não adianta, eu trabalhei em 1985 e 86, no Inep, em Brasília, e recebi colegas, professores de universidades, achando que se nós fizéssemos livros didáticos com os queridos e iluminados colegas, professores, universitários, nós teríamos uma educação melhor, nós teríamos um livro didático melhor, e com isso encaminhava-se coisa da educação. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu me lembro, tem um escrito meu, que circulou só como panfleto, e depois foi para aquele livro da Papyrus Escrito, sobre Educação, Comunicação e Tecnologia, Cultura e Tecnologia, é que a FAE, a antiga FAE, responsável pelaquela política do livro didático, de muito dinheiro, fez uma propaganda assim, quando distribuiu 35 milhões de exemplares de livro didático, a escola pública hoje melhorou 35 milhões de vezes, milhões de vezes, porque foram 35 milhões de livro didático. Claro que isso é recurso de publicitário para poder fazer o impacto, mas eu, na época, imediatamente fiz um despacho interno, eu era do Inep, em Brasília, e disse, a Luiz Sotero, era o secretário-geral, precisamos conversar, isso é um absurdo. Você não pode deixar a agência de publicidade e comandar um discurso do MEC sobre isso. E, na verdade, a ideia de que distribuindo livro didático está melhorando a questão da escola. E a melhora é desse tamanho, porque se nós não fortalecermos o professor e nós não vamos ter modificações substanciais na universidade. É porque esse professor, queiramos ou não, e aí nós queremos, ele tem autonomia na sala de aula, que a gente precisa reforçar que ele tem essa autonomia enquanto um líder intelectual, enquanto um líder político, enquanto uma liderança na sua comunidade. Aí a produção de material didático, a produção de material científico, a produção de material cultural, será uma produção que ele vai ajudar, que ele vai liderar o processo de produção e não haverá medo de, em alguns momentos, a escola se constituir como um espaço para sentarmos, para ouvir uma grande conferência. Ninguém está dizendo também que não tem mais grande conferência, que não tem aula com um quadro negro. Eu, de vez em quando, adoro ir para um quadro negro lá e fazer um rabisco e dar uma aula professoral mesmo, de 20 minutos, 15 minutos, uma hora. E é maravilhoso, você vai assistir um Giberto Gil falando sobre cultura digital, eu quero ouvir, não quero falar não, gostaria que ninguém... E é bom que seja assim, é bom que seja assim. Agora o problema é que a escola não pode ser só assim, que é o que termina se constituindo. E, por último, me perguntam, a universidade acredita e está contribuindo nessa política de materiais abertos? E eu já, ansioso, já respondi pelo Twitter. Não, 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 ao contrário, seguramente na universidade, nos fazedores de ciência, nos intelectuais e, principalmente, com o Orkut, agora é o Facebook da academia, que é o Currículo Lattes, e isso menos ainda, porque isso, a universidade se transformou. Sempre foi uma fogueira de vaidades, mas com esta lógica de produtividade acelerada, ela se transformou no espaço do desestímulo à colaboração. Todo livro da editora da Universidade Federal da Bahia só é publicado pela editora com o autor autorizando ele imediatamente colocar o conteúdo no repositório. Então, se você quer o livrão bonitão como eles fazem, e o nosso é bonitão, certo? Você compra, porque é mais barato do que imprimir nessas impressoras caseiras. Agora, se você quiser ler o conteúdo, o conteúdo está disponível. Quer dizer, eu acho que esse é o modelo de negócio que eu vou continuar comprando livro. Eu vou continuar comprando livro. Eu não quero livro em espiral. Eu quero livro, porque livro é livro. Entendeu? Eu acho que essas editoras a gente tem que estar atento, porque é uma luta. Tem colegas criticando e isso está acontecendo. Esqueci só de responder a questão dos professores. Eles trabalharam, eles tinham, em alguns casos, dispensa de ponto quando tinham processos coletivos que eram no horário em que eles estavam dando aula, mas ninguém foi afastado e ninguém recebeu por isso. Quer dizer, foi um processo combinado entre todos e foi muito bacana. A Paloma estava ali com a mão levantada. O Theo também já avisou que o tempo acabou. Mais alguém fora da Paloma quer falar alguma coisa rapidamente? Então, vocês podem vir aqui. Theo, desculpa, não briga comigo. O Alexandre também já falou que ele precisa sair daqui uns minutinhos, mas só para todo mundo que quiser se expressar poder fazer isso rapidamente. E eu também tenho uma pergunta ainda da Renata a responder. quem mais tiver já pode vir, que aí a gente coloca uma depois da outra. Não, acho que a minha questão é em relação a essa mobilização. A gente pensa como mobilizar, mas eu fiquei pensando em quem mobilizar. O Alexandre falou a respeito de que o currículo é a garantia de que tem um mínimo ali. que os alunos vão poder aprender. E aí, então, quando dá liberdade, envolve, o professor mobiliza para que ele faça adaptações dentro de um limite que não afete esse currículo. E aí eu fico ainda perguntando até que ponto que não valeria pena às vezes afetar esse currículo. E mais do que isso, mobilizar alunos para contribuírem com a produção de alguns conteúdos. A gente tem alunos que estão produzindo conteúdo na Wikipedia e em outros ambientes e dentro da escola eles só recebem aqueles conteúdos que, em última instância, por uma boa causa, é a preocupação que a secretaria tem que ter de garantir um mínimo, mas acaba, de alguma forma, limitando sempre esse conteúdo. Também sobre mobilização. Lá na UNB houve a implantação de um repositório institucional que pretendia centralizar toda a produção científica da UNB. A academia é muito conservadora no que se refere a conhecimento, demais, e já houve muita resistência de colocar a produção científica que é uma produção que foi avaliada por pares, que foi publicada em periódicos científicos. Então, nada mais do que colocar ali também o repositório de recursos educacionais abertos, então, a resistência foi muito maior. Por quê? Porque é uma produção que não é pontuada pela CAPES, por exemplo. Então, é muito mais interessante para o professor produzir um artigo científico do que um material didático. E, segundo, ele pode ganhar dinheiro com isso. Então, houve um edital da CAPES em que 25 projetos foram agraciados com recurso significativo na UNB. Eu participei de um deles, que foi o repositório de recursos educacionais abertos. A gente fez um simpósio com todos os 25 projetos e se ouviu muito lá, eu fiquei surpresa com isso, ingenualmente, talvez, que com a postura dos professores, não, espera aí, a gente pode fechar isso, vender e ganhar dinheiro para a universidade, fazer bons laboratórios, comprar móveis, equipamentos, e para a gente, que afinal está trabalhando, apesar de estar recebendo tanto salário, quanto o fomento da CAPES para fazer aquele trabalho, mesmo assim, ganhar uma terceira vez com a venda desses produtos. Então, a gente tem encontrado uma dificuldade enorme de mudar essa cultura e, assim, a gente busca apoio da administração superior, que é composta por professores, que têm a mesma concepção. Então, tem essa coisa de mudar a cultura do lucro e a cultura de fechar o conhecimento da propriedade intelectual. e eu não vejo muita saída na universidade por causa disso, porque a gente precisa de mecanismos externos, políticas públicas, que privilegiem a produção desse tipo de material. Eu venho de uma realidade um pouco diferente, eu venho da educação corporativa, eu trabalho no SERPRO, e a gente pesquisa recursos educacionais abertos, porque a gente trabalha com educação 100% mediatizada por computador com internet. Então, é uma questão de economicidade, não só de recursos educacionais, mas também de tempo de gasto em produção. Se você puder ter um objeto educacional que, através de metadados, você possa reutilizar em vários conteúdos, para que você possa ter o mesmo conteúdo utilizado em vários contextos. Aí, é um pouco diferente de você pegar o conteúdo e adaptar para vários contextos, e sim, você utilizar de exemplos, como, por exemplo, você pode pegar uma animação com um comprimento de círculo sendo medido e utilizar em uma aula de trigonometria, mas também em uma aula de física ou outra que se aplique a esse conhecimento. E nós fizemos a liberação sob uma licença Criative Commons de 15 cursos do nosso catálogo, mas é justo aí a pergunta vem, o comentário vem nesse sentido. Do ponto de vista de legislação, nós demoramos cinco anos para fazer isso. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir conciliar as várias matizes do direito, eu acabei descobrindo que tem um tal de direito conexo, em que você pode, por exemplo, dentro de um objeto educacional, você tem um texto, o autor do texto cedeu, mas aí você tem uma foto, o fotógrafo cedeu, só que se tiver uma pessoa que foi fotografada, essa pessoa que teve o rosto lá identificado também tem que ceder. Então, a gente optou para não atrasar ainda mais o processo, a gente optou por liberar os nossos conteúdos por uma licença Criative Commons que não permite obra derivada. E isso acaba sendo ruim, por quê? Porque você perde a oportunidade de até receber contribuições de melhorias desse conteúdo para que você possa ir soltando versões melhoradas. Então, eu gostaria de ver como que esse debate acerca da legislação de direito autoral, em que medida isso pode atrasar, digamos assim, o desenvolvimento do REA para a utilização. Então, vou começar pelo Márcio. Bom, a legislação nossa de direito autoral é horrível. Então, é horrível. É algo que precisa estar sendo discutido e precisa ser modificado. Como é que a gente resolveu lá? Nós negociamos com o pessoal que cedeu para os nossos materiais que pudesse ser feita a obra derivada. E, a partir de hoje, quer dizer, com o próprio, com esse decreto do prefeito que eu citei aqui, sempre que eu fizer um contrato para comprar uma foto, eu, secretário, ou eu, secretaria, sou obrigado a dizer o seguinte, olha, eu estou comprando a tua foto, mas você saiba que ela vai estar num material que vai estar sob uma licença Creative Commons que permite a obra derivada. Então, aí, é uma negociação que já se faz diretamente. A foto ou a letra da música ou, enfim, qualquer referência que eu tiver e que eu precise comprar ou ter gratuitamente para o uso no meu material, outros que utilizarem também vão ter sem precisar pedir para quem me cedeu originalmente. Então, nos meus contratos de compra de conteúdo ou de uso, isso já vai estar colocado. Os meus que eu digo, da Secretaria do Município de São Paulo. Então, acho que talvez o que vale a pena é pensar já naquilo que se fizer a partir de hoje, já que para trás a coisa complicou, pensar já numa regra desse tipo quando for acessar um material de terceiro, porque aí vai facilitar demais o processo. Com relação às questões da Paulama, que são muito importantes, o currículo, quando eu coloquei, quer dizer, as expectativas de aprendizagem, elas são uma linha mínima. Quer dizer, daí para frente, a escola faz o que ela quiser e a estratégia é a que ela quiser. Por exemplo, nessas escolas que a gente citou, que o Celso citou, os alunos trabalham a partir de roteiros. Não tem uma aula de matemática, língua portuguesa, geografia tradicional. Eles vão trabalhar a partir de roteiros que eles estabelecem. Agora, a equipe escolar sabe onde tem que se chegar até o fim do ano. porque isso é uma questão de entendimento. Acho que a gente precisa ter um mínimo que seja para todos. A forma como isso vai ser feito ou se alguém vai... A forma como a escola vai estar organizada, a grade vai estar organizada, as atividades vão estar organizadas, se vão ser em cinco horas, se vão ser em sete. Isso é uma decisão do coletivo da escola. mas acho que se eu tivesse... Se eu fosse diretor de uma escola particular, acho que a minha vida ou as minhas posições seriam distintas, mas eu acho que se esse menino sair de São Miguel porque os pais mudaram de trabalho e for para o campo limpo, ele precisa ter uma conexão, mesmo que o processo que se desenvolva ali seja distinto. Isso é uma questão de direito. E isso acontece muito na cidade. E a escola hoje intervém. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente estimula que intervenha. Mesmo que a gente não estimulasse, essa intervenção seria feita. Acho que o erro, muitas vezes, dos gestores de redes no Brasil e de quem fala das redes no Brasil, das redes públicas no Brasil, jornalistas e tal, é não entender esse processo autônomo que existe na escola, quer você queira, quer não. Então, é como você... trabalha para fortalecer esse processo ao mesmo tempo em que você tem uma linha mínima de base, vamos dizer assim, que não é só aquilo, que é o grande desafio dos gestores públicos. Porque do professor à escola, ao coletivo da escola, esse processo é necessariamente autônomo. quando o professor fecha a porta, a decisão ali é dele, dele e dos alunos dele, sobre como vai ser o processo. É por isso que as pessoas, muitas vezes, acabam culpando os professores ou entendendo que o material, como disse ele, e o pior é que dos anos 80 para cá são 30 anos e as pessoas continuam achando que é o material que vai resolver o problema da educação. Porque, afinal, como os nossos professores são mal formados, essas coisas todas, então, põe lá um material ou usa um computador. Agora, usa a tecnologia porque ela sozinha já resolve esse processo. E não é verdade. Eu acho que essa que é a questão que todo gestor público tem que compreender. Que a escola é autônoma, que ela vai encontrar suas próprias estratégias de ensino e aprendizagem, que os alunos estão inseridos nisso, e que o que você tem que fazer é atrapalhar o menos possível se você não conseguir ajudar. Basicamente, é isso. Deixa eu fazer brevíssimos comentários até porque, senão, eu não tenho mais nada para falar amanhã. Mas é que eu não resisto à sua questão. Como é seu nome? Cristina, da UNB. Eu acho que é muito claro que aí, de novo, Alexandre, vem o esforço que a gente tem que fazer do ponto de vista de políticas públicas. Vamos pegar um exemplo que não é de ré, não é de educação, mas é de divulgação científica. Quer dizer, divulgação científica sempre foi a menina feia da família científica. Ninguém queria, quem é que faz, não é. Agora, o que é que consegue-se com uma luta enorme, eu deu, do Ministério da Ciência e Tecnologia, nosso colega da FRJ, é um dos batalhadores disso. O LAT já vai ter uma aba para a divulgação científica, científica, e o sistema de avaliação da pós-graduação vai começar a pontuar divulgação científica. Então, nós vamos ver alguns, como eu e tantos outros, que já fazem isso, pouco ligando-se a comunidade científica tradicional valoriza ou não. Eu acho que o professor tem que escrever jornal, eu acho que a gente tem que fazer divulgação científica, tem que usar os meios de comunicação. Então, eu sempre fiz, agora eu vou ser beneficiado, porque vão finalmente reconhecer o que eu sempre fiz e tantos outros. Mas o que vai acontecer de positivo é que muitos que não gostavam de fazer, ou pelo menos não queriam por conta desses argumentos, eu podia vender, eu podia fazer não sei o quê, vão começar a fazer. Então, por exemplo, revistas de acesso aberto. Eu não estou nem falando em que você vai tirar quales, vai tirar avaliação por pares. Mas eu não posso pegar duas revistas a dois quales. uma de acesso aberto e outra não. E pontuar para a valorização do programa mais para aquela A2, em relação a outra A2 que está acesso aberto. Com isso, eu começo a estimular o uso de revistas de acesso aberto. Então, se nós começássemos a colocar mais uma binha no currículo Lattes, na avaliação dos programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação que produzir material licenciado de forma aberta, possibilitando remixagem, etc., ganharia mais pontos na avaliação. Eu acho que isso é uma questão de política pública. Eu tenho que definir o que eu considero prioritário para o país, porque, senão, o que eu vou fazer? Vou fazer como, escrevi um texto na minha coluna do Terra Magazine, recebendo informação de que a Unesp paga 15 mil, como os chineses fazem, para professor que publica em revista internacional, como o Nature. Então, quer dizer, você vai pagar um bônus ao professor para ele fazer aquilo que é obrigação dele e, para publicar lá, tem que pagar. Então, você vê, quer dizer, é uma contradição absurda. Então, eu tenho que ter clareza na política pública no sentido de dizer se isso é algo importante para o país, tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de quanto está custando fazer ciência, produzir ciência e divulgar ciência, e eu tenho que definir isso a partir de clareza na legislação, de incentivo a que os programas façam isso. E por aí vai, quer dizer, acho que são 500 exemplos que a gente pode dar em todos esses campos e acho absolutamente fantástico que o SERPRO faça uma, tome uma iniciativa dessa e seguramente isso é um exemplo que a gente tem que divulgar, mas eu sei que essa é uma questão que não é simples porque vi a dificuldade quando começou o portal do software público que o SERPRO nacional tinha de poder contribuir e o movimento todo do portal do software público de poder colocar os softwares produzidos livres, de código aberto, porque a procuradoria é a controle da como é? A CGU? Não, não é a CGU, não, é a CGU? Não, é os tribunais de contas, o TCU, o TCU dizia, peraí, mas vai fazer com dinheiro público e vai deixar para qualquer um usar dessa forma, etc. então eles tiveram que fazer um artifício e foi aí, pelo que eu sei, que se criou o tal do software público e não o software livre, no sentido de que com isso eles não tinham problema com TCUs e coisas desse tipo. Então acho que um grupo de trabalho que pudesse avançar numa assessoria parlamentar tanto nos estados, municípios como na Câmara Federal para poder ver brechas ou barreiras na legislação pode ser muito importante para resolver esse tipo de coisa. Não vai ser simples como estamos vendo que não é simples a lei do direito autoral. Eu não tinha nem comentado as primeiras colocações, vou tentar fazer isso muito rápido porque o Tel também já está chamando a gente para o café e aproveitar, a Tel, a gente não fez uma lista de presença. Você pode deixar isso disponível? Ah, obrigada, desculpa. Eu vou tentar responder numa coisa que eu acho que essas perguntas têm em comum, principalmente a pergunta do Celso, a sua, desculpa, não peguei seu nome, Valente, e a Paloma, que eu acho que a gente tem muitas frentes de atuação. Então, quando a gente fala em recursos educacionais abertos, eu confesso que eu também fico com um pouco de incômodo de a gente falar o tempo inteiro do recurso. Mas é que em algum momento a gente precisa falar também do recurso. Mas tudo isso se consolida num contexto mais amplo de uma educação aberta, de uma educação crítica. Desculpem. No livro tem um artigo do Tel e o artigo da Andréia Morato que falam especificamente sobre a educação aberta, no contexto em que esse livro se coloca, que tem muito a ver com as comunidades de aprendizagem e com as pessoas percorrerem trajetórias próprias de aprendizagem. Mas para as pessoas aprenderem dentro da escola, fora dela, em qualquer ambiente, elas precisam também ter o recurso na mão, elas precisam ter acesso ao material. e esse simpósio, esse livro tratam especificamente desses recursos. E vai ser lindo se a gente tiver outros momentos para ampliar o debate. E provocar as pessoas a colaborar não é fácil. Fazer esse livro, por exemplo, de forma colaborativa foi muito difícil. Muito difícil. A gente está numa de sobrevivemos. Porque todo mundo tem muito boa vontade, todo mundo acredita e todo mundo está falando de recurso aberto. Só que todo mundo tem um monte de coisa para fazer da vida. É muito difícil engajar. E a gente tem que tentar possibilidades e maneiras. Então, a gente tem algumas tentativas que talvez a gente possa sistematizar e também conversar mais de como ampliar a colaboração. Porque às vezes é isso. A gente dá o passo um e coloca tudo disponível online. Legal. As pessoas podem até estar usando, mas como agora a gente faz isso crescer de um jeito que as pessoas de fato compartilhem, colaborem, etc. A gente tem muito, muito caminho e muito trabalho pela frente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A Renata aqui não tinha feito uma pergunta online se as redes sociais para educação também deveriam ter licenças livres. As licenças livres para qualquer conteúdo produzido e publicado em qualquer formato ou plataforma ajudam e incentivam tanto o acesso quanto a colaboração. Então, é isso. quando a gente trabalha com educação, muitas vezes você ouve do professor, mas eu xeroco esse material, não importa se ele é copyright ou não, eu preciso, eu xeroco e distribuo para os meus alunos. Eu estudei ciências sociais e a gente ia na Universidade de São Paulo e xerocava os textos que você não tem para comprar. Como eu vou comprar um texto do Zimmel que foi editado na década de 70 e que ninguém edita mais e eu preciso ler? Eu ia no Xerox e tinha acesso. Eu estou grávida. Apelar um pouco. Mas a gente... Mas quando a gente fala de material educacional, a gente precisa tentar não infringir a legislação. Por isso a gente briga para mudar a legislação, porque ela não dá conta dos nossos processos. Então, todo mundo aqui que é professor, principalmente da educação básica, e que exibe um vídeo para os seus alunos, você pode até comprar o vídeo, alugar na 2001. Não é que você baixou da internet ou que você comprou na banquinha da esquina. Mas você está indo contra a lei de direito autoral, porque aquele vídeo é para exibição privada. Quando você exibe para os seus 20, 40 alunos na sala de aula, você está fazendo uma exibição pública. Você está fazendo uma coisa que a lei não permite. E se um aluno ser um dia levantar a mão e falar, mas professor, e esse avizinho aí no começo? O que a gente faz com ele? A gente muda essa lei. Acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu espero não ter esquecido de comentar o que ninguém disse, mas agora a gente segue a conversa no café. Espero que lá o debate seja mais horizontal. Por mais que esses modelos, como disse o professor Nelson, sejam importantes para a gente ouvir um pouco mais o que algumas pessoas dizem, eu ainda preferia ouvir também o que cada um de vocês faz. Então, para o café, né? o café, né? O café, o café, e vou fazer o café, né? Obrigado.